Olá, bombeiros civis de todo o Distrito Federal. Meu nome é Felipe Araújo e eu falo direto da sede do Sindicato dos Bombeiros Civis aqui de Brasília. E eu venho hoje trazer uma boa notícia. Uma notícia que, na verdade, iniciou-se ontem. Saiu no Diário Oficial a revogação da norma técnica que traria diminuição na profissão de bombeiro civil aqui em Brasília. É muito importante que a gente reconheça a importância de todos os parceiros que estiveram junto conosco nessa luta, que tornaram ela vitoriosa. É importante que cada bombeiro civil tenha a consciência que apenas a nossa organização pode nos levar num caminho mais tranquilo. É preciso manter todas as reuniões com os líderes, com os mestres e as várias e várias visitas que nós estamos fazendo nos postos de serviço para conscientizar todos os trabalhadores que a luta se faz com a união de todos. Nós queremos agradecer a todas as mensagens que os bombeiros civis nos enviaram. Mensagens que nos levaram a ter cada dia mais motivação em lutar por essa profissão de bombeiro civil. É muito importante que a gente tenha a compreensão que juntos nós construiremos uma profissão sólida e extremamente valorizada dentro do Distrito Federal. Meu muito obrigado e somos cada vez mais Bombeiros Civis!